Eu tenho vivência no Rio de Janeiro, já passei pro bairro bagulho doidão que eu passei. Vou deixar ela se fuder na rua sozinha? Não, pô. Eu aviso, ó. Toma cuidado. Ela não tá falando besteira, mas ela vai pra médica, ela vai pra qualquer canto sozinha aí. É do Uber direto pra dentro do lugar, direto dentro do lugar pro Uber de novo, direto pra cá. Isso aí mesmo. Se não for assim, pode meter o pé, pô. Agora que eu passar na praia, que é um lugar mais ao ar livre e tudo mais, que pode ter algum bandido, alguma coisa assim, eu não posso ir. Na praia? É. Sabia que na praia tem arrastão? Vários turistas morreram enfaqueados com a patabana ali. Por isso que eu preciso de você pra me proteger, mas você não me leva. Mas eu não te levo porque eu tô com minha escrita aqui. Nunca vou trocar uma mulher por uma escrita lá. Não, então, essa que é a questão. Ele trabalha pra ter dinheiro pra morar num lugar que a gente nunca vai. Qual que é o sentido disso? É melhor morar em qualquer outro lugar, então.